Carlos Ney ao vivo fazendo o melhor do Brega pra todo o Brasil Daí essa música pro nosso amigo Tide Daí aquele abraço especial do Carlos Ney Carlos Ney, o campeão da Bahia Ontem fui a sua casa, precisava de te ver Sua mãe me surpreendeu, me perguntou se eu não estava com você Meu ciúme foi falando, coisas que me enlouqueceram Que você estava com outro dando, tudo aquilo que ainda é meu Meu ciúme foi falando, tudo que você fazia E num quarto de um motel, entre o inferno e o céu Que amor quase morria, com a luz quase apagada Sentia até o seu perfume Enquanto você vivia, eu aqui morria Com meu ciúme Será que é mentira? Será que é verdade? Na intimidade, vi tantas loucuras Amor, que maldade Tinha que ser outro E por que não eu? Meu ciúmes diz que esse amor gera Esse amor morreu É isso, Zé, pra ir em ser região Carlos Ney ao vivo, fazendo o melhor do brega Segura, Berto Aí aquele abraço pro nosso amigo Berto Grande produtor Ontem foi a sua casa Precisava de te ver Sua mãe Sua mãe me surpreendeu O que você fazia E num quarto de um motel, entre o inferno e o céu De amor quase morria Com a luz quase apagada Sentia até o seu perfume Enquanto você vivia Enquanto você vivia Eu aqui morria Com meu ciúme Será que é mentira? Será que é verdade? Na intimidade, vi tantas loucuras Amor, que maldade Amor, que maldade Tinha que ser outro E por que não eu? Meus ciúmes diz que esse amor já era Esse amor morreu Tinha que ser outro E por que não eu? Meus ciúmes diz que esse amor já era Esse amor morreu E por que não eu? Estou sabendo Estou sabendo O que você Anda falando Que não consegue Mais gostar De outro homem E acordada Está lembrando Do nosso passado E quando dorme Sonha comigo Fala o meu nome Eu fico triste Só em pensar Que o nosso amor Infelizmente Não pode ter Reconciliação Mas eu confesso Que eu não queria Te ver com outro Porque você Ainda é dona O meu coração O meu coração Querida Sei que você vai se casar com outro Sem ter amor Vai ser mais um sofredor No mundo Por causa de você Olha O nosso amor O nosso amor ainda não chegou ao fim Você não esqueceu de mim E nem eu Esqueci de você Sei que você Sente profundo Amor por mim E eu também E eu também Sou por você Um apaixonado As nossas almas As nossas almas estão caminhando Sempre juntinhas Sempre juntinhas Infelizmente Os nossos corpos Estão separados Seria melhor Continuarmos Do jeito que está Viver com outro Viver com outro Sem ter amor Não lhe convém Seria bom Eu viver sozinho Pensando em você E sempre saber Que pensando em mim Sozinha também Adeus amor Eu vou partir Eu vou partir Para bem longe Eu vou parar Não sei aonde Eu vou tentar Te esquecer Adeus querida Não posso mais Viver assim Você é tudo Para mim Eu não sou nada Para você Faz tanto tempo Faz tanto tempo Que eu vivo a procurar Mas não pude encontrar A felicidade Chegou a hora Eu tenho que partir Eu vou me despedir Nem que eu morra De saudade Adeus amor Eu vou partir Para bem longe Eu vou parar Não sei aonde Eu vou tentar Te esquecer Adeus querida Não posso mais Viver assim Você é tudo Para mim Eu não sou nada Para você Adeus querida Não posso mais Viver assim Você é tudo para mim Eu não sou nada Para você Faz tanto tempo Que eu vivo a procurar Mas não pude encontrar A felicidade Chegou a hora Eu tenho que partir Eu vou me despedir Nem que eu morra De saudade Adeus amor Adeus amor Eu vou partir Para bem longe Eu vou parar Não sei aonde Eu vou tentar Te esquecer Adeus querida Não posso mais Não posso mais Viver assim Você é tudo Para mim Eu não sou nada Para você Você é tudo Para mim Eu não sou nada Eu não sou nada Para você Tá em sucesso apaixonado Para a nossa amiga aí Dizinha Para o nosso amigo Luizão E para o nosso amigo Domingos Boa noite Meu beijinho Boa noite Estou chegando Vim aqui te abraçar Pois a vontade De te ver Era tão grande Foi a saudade Que me obrigou Voltar Não fui capaz De ficar longe De ti A tua ausência Envenenou Meu coração Se não voltasse Eu me enlouqueceria Ou então Morreria de paixão É muito tarde É quatro horas Da manhã Tenho receio Nesta hora Te chamar Se eu não te ver Sei que a saudade Me mata Por isso Em serenada Vim aqui Te acordar Boa noite Meu beijinho Boa noite Estou chegando Vim aqui Te abraçar Pois a vontade De te ver Era tão grande Foi a saudade Que me obrigou Voltar Não fui capaz De ficar longe De ti A tua ausência Envenenou Meu coração Se eu não voltasse Eu me enlouqueceria Ou então Morreria de paixão É muito tarde É quatro horas Da manhã Tenho receio Nesta hora Te chamar Se eu não te ver Sei que a saudade Me mata Por isso Em serenada Vim aqui Te acordar Por isso Em serenada Vim aqui Te acordar Por isso Em serenada Vim aqui Te acordar Tá aí Sucesso do Carlos Ney Nos Guinéria Simó Me lembra aquele dia Que nos encontramos Nós aproveitamos Para conversar Falamos de amor E muitas coisas lindas Quando de repente Começamos namorar O tempo foi passando E foi crescendo Nosso amor Eu estou apaixonado Não me deixe por favor Você sabe que eu te amo E contigo aqui estou Não me deixe aqui sozinho Eu te peço por favor Não Não vai embora Eu te peço aqui agora Estou pedindo Pra ficar E se um dia Você me procurar Não adianta nem tentar Porque você foi embora E agora Você pede pra voltar Não adianta nem tentar Porque já te dei um fora O tempo foi passando E foi crescendo Nosso amor Eu estou apaixonado Não me deixe por favor Você sabe que eu te amo E contigo aqui estou Não me deixe aqui sozinho Eu te peço por favor Não 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 vai embora Eu te peço aqui agora Estou pedindo Pra ficar E se um dia Você me procurar Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Porque já te dei um fora Porque já te dei um fora Porque já te dei um fora Porque já te dei o fora E sucesso pra quem sofre de paixão não correspondida Carlos Ney ao vivo Carlos Ney, o campeão da Bahia Eu sempre fui na vida o seu palhaço Eu sempre participei dos teus dilemas Eu sempre te amparei nos teus cansaços E sempre resolvi os teus problemas Eu sempre enxuguei as tuas lágrimas E te ofereci meu ombro amigo Matei a tua sede nas minhas águas Sofri junto contigo as tuas mágoas E toda minha vida sonhei contigo Não mais pretendo ser o seu palhaço Não quero mais saber dos teus dilemas Meu coração vai ser de pedra e aço Não vou mais resolver os teus problemas Não vou mais enxugar as tuas lágrimas Nem te oferecer meu ombro amigo Não quero mais beber das tuas águas Nem quero mais sofrer as tuas mágoas Nem quero nunca mais sonhar contigo Eu sempre fui na vida o seu palhaço Eu sempre participei dos teus dilemas Eu sempre te amparei nos teus cansaços E sempre resolvi os teus problemas Eu sempre enxuguei as tuas lágrimas E te ofereci meu ombro amigo Matei a tua sede nas minhas águas Sofri junto contigo as tuas mágoas E toda minha vida sonhei contigo Não mais pretendo ser o teu palhaço Não quero mais saber dos teus dilemas Meu coração vai ser de pedra e aço Não vou mais resolver os teus problemas Não vou mais enxugar as tuas lágrimas Nem te oferecer meu ombro amigo Não quero mais beber das tuas águas Não quero mais sofrer as tuas mágoas Nem quero nunca mais sonhar contigo Traz sucesso apaixonado Pra quem gosta de curtir o Carlos Day Ao vivo! Traz sucesso do Amado Batista Sucesso apaixonado Esta vai pro nosso amigo Tony Daí aquele abraço especial do Carlos Day Eu quero que o mundo Que sejas feliz Fiquei sem jeito Não sei o que faço Olhando de lado Perdi você Olhando de lado Perdi você Primeiro fruto Precipitado Fiquei sabendo Caí sentado Não era hora de você chegar Não era hora de você chegar Com o ano vivido No espaço de tempo Tuas vidas nasceram E uma durou Ficou pra trás O primeiro amor Ficou pra trás O primeiro amor Fiquei sozinho Olhando as flores Um mês e pouco Entrei de novo Na mesma estrada Que me queimou Na mesma estrada Que me queimou Oh, sucesso apaixonado Pra quem gosta de curtir, Carlos Ney é o Vivo! Sinto uma volta de louca, de beijar a boca, de quem tanto adoro Por isso eu vivo sofrendo, fumando e bebendo, de tristeza eu choro Choro por ter a certeza que aquela beleza já me pertenceu Agora existe outro alguém que o direito tem ao beijo que era meu Se eu estiver acordado, lembrando o passado, não esquecerei Se eu durmo, eu vejo em sonhos, seus lábios risões que tanto beijei Se eu durmo, eu vejo em sonhos, seus lábios risões que tanto beijei Música Sinto uma volta de louca, de beijar a boca, de quem tanto adoro Por isso eu vivo sofrendo, fumando e bebendo, de tristeza eu choro Choro por ter a certeza que aquela beleza já me pertenceu Agora existe outro alguém que o direito tem ao beijo que era meu Se eu durmo, eu vejo em sonhos, seus lábios risões que tanto beijei Se eu durmo, eu vejo em sonhos, seus lábios risões que tanto beijei Mais um sucesso bonito com o Carlos Ney ao vivo Sigo! Música Te amo, mas não quero, nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais, mas te olhando fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas te amo, não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não quero voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Música Eita sucesso apaixonado Essa vai pra galera apaixonada Quem gosta de tomar todas, tem aquele abraço especial do Carlos Ney Música Te amo, mas não quero, nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não quero voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Música 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 Tá aí mais um sucesso bonito com o Carlos Ney ao vivo Essa vai pro nosso amigo Temazão no Barreiro Tá aí aquele abraço do Carlos Ney Música Meu amor, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro e prepare o jantar Põe o vinho no chuveiro, hoje eu quero te amar Música O barbão que eu gosto pra eu te beijar Usa aquele perfume pra me enfeitiçar Põe a flor nos cabelos, hoje eu quero te amar Música Deixe a porta aberta, a luz bem acesa E avisa a tristeza, que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar Música A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tantas brilhas Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejo no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Música Carrozei ao vivo, fazendo o melhor do brega Para todo o Brasil Música Meu amor, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Música Hoje eu quero te amar Música O barbão que eu gosto pra eu te beijar Usa aquele perfume pra me enfeitiçar Põe a flor nos cabelos Música Hoje eu quero te amar Música Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avisa a tristeza Que hoje não é Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar Música A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tantas brigas Vai fugir do coração A gente já não faz amor Música Com desejo no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Eu quero oferecer esta canção A todo o estado do Maranhão Música Vamos pensar em nós dois Música E esquecer o passado Vamos viver nosso hoje Música Traga seu corpo cansado Música Eu quero ter seu calor Música 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 Vamos tornar esse encontro Música Muito melhor que os antigos Música Vamos fazer nossa festa Música Sem a presença de amigos Música E amanhã Começamos a pensar Música Em uma solução Música Para marcar nosso tempo Quero um relógio parado Quero canções bem suaves Música E no abajur apagado Música Tente esquecer seus amores Música Que sempre estão entre nós Música Tente pensar só em mim Música Quando estivermos a sós Música Vamos tornar esse encontro Música Muito melhor que os antigos Música Vamos fazer nossa festa Música Sem a presença de amigos Música E amanhã Começamos a pensar Nenhuma solução E amanhã Começamos a pensar Nenhuma solução E amanhã Começamos a pensar Nenhuma solução Música Machuca coração Machuca coração Música 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 A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Música Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Quase chorando eu ia embora Música Mas se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora Música O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Música Mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenada A rocha Delícia Música Depois de tanto tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu te rir um pouquinho Sonhei com você Música Você apareceu no meu quarto Sorrindo estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me Com emoção Música Matando a paixão recolhida Num delírio Num delírio de felicidade Em só luz Você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto De repente em menos de um minuto Sonhos No meu travesseiro Música Eu vi como é maravilhoso Sonhar com você Música Amor como é triste acordar E não te ver Música 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 Evins, Evins, Evins Evins, Evins Evins, Evins Evins, Evins 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 Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida pensando em ti, pensando em ti, meu amor, pensando em ti.